Começa falando justamente de Expo App. A gente chegou ontem à quarta noite desse evento, que vai até o próximo domingo, até o próximo dia 10. Estava lá acompanhando o Leilão Elite, Leilão Vitória Diamantino Silverato, uma seleção de animais incríveis, animais de genética reconhecida, animais de famílias tradicionais do nosso país, animais Nelore, muitas fêmeas lá, a gente teve à disposição na noite de ontem, a gente está vendo aí as imagens da movimentação lá no Tatersal Freitas Neto, no Parque de Exposições de Seu Arco Verde, uma noite de muito sucesso nesse leilão. E eu aproveitei para a presença do secretário do Agronegócio, o secretário Fábio Xavier, para conversar com ele fazendo um balanço dessa feira que já superou, ele me informou lá, notícia exclusiva aqui para o nosso painel agro, que a feira já bateu o recorde de negociações, já na verdade bateu a expectativa de negociações do que a secretaria tinha previsto para essa feira. Então, a gente vai ouvir agora o secretário do Agronegócio, o secretário Fábio Xavier. Estamos com a expectativa aqui superada, né? O nosso falando de negócio já, ano passado foi 30 milhões, só um produtor comprou 60 milhões de reais hoje, o Ricardo Farida, do Grupo Insolo. Temos aí a expectativa de mais um produtor comprar mais 30 milhões, fora o que a pecuária, o ovinho, o capirinho, a recada. Então, é um evento acima das expectativas, né? Nós estamos conseguindo chegar. É um privilégio muito grande poder fazer parte disso. Hoje é leilão da Fazenda Vitória, Diamantino, Silverado, né? São pessoas que representam uma genética importantíssima no nosso Brasil. Teremos aqui a do nosso querido João Matos, né? Que é um produtor que já vem de longe, né? E vem incentivando e ajudando o estado do Piauí a produzir, tem uma pecuária digna e respeitável em todo lugar. Aí teremos leilões ainda na sexta e no sábado. Então, sábado teremos o caprino. Hoje estamos sendo também o do equino aqui, o deputado doutor Vinícius, que está realizando um grande leilão de equinos aqui. Então, é uma felicidade e uma satisfação a gente poder participar dessa festa. E a gente vai mostrar agora as imagens justamente do leilão de equinos, que o secretário acabou de mencionar aí nessa entrevista. Também foi um dos momentos marcantes da noite de ontem. Leilão Piauí Roça, que chegou à décima edição, é organizado pelo Marcelo Frazão e amigos, um deles, o deputado estadual doutor Vinícius, lá que participa com a VIP Rancho. Então, a gente teve uma noite muito espetacular ontem na Expo Ap. Esse leilão da Piauí Roça que chega à décima edição, Animais Quarto de Milha, que movimenta principalmente os amantes da vaquejada, esse esporte, essa atividade que é paixão dos piauienses, que é paixão dos nordestinos. E eu ouvi, a gente começa aí ouvindo o Marcelo Frazão, que é um dos anfitriões desse evento, falando justamente sobre o sucesso do Piauí Roça. Década aí de resultados, a gente trazendo a genética de vaquejada e com resultados nas pistas. Você vê a paixão pelo nordestino, pelo piauiense, pela vaquejada, pelo cavalo Porto de Milha, a prova é isso, a casa cheia. A casa cheia e também comemorando os resultados dentro da Expo Ap. É o que fala o deputado estadual, o doutor Vinícius, que também comentou com a gente sobre esse leilão da noite de ontem. O leilão Piauí Roça virou uma tradição dentro da Expo Ap. Nós iniciamos 10 anos atrás, onde foi casado a melhoria da mão de obra das pessoas, porque o próprio mercado faz com o que realmente precisa. E hoje, uma noite maravilhosa, uma venda muito boa dentro da expectativa. E a gente teve aqui uma congregação de criadores do Nordeste inteiro e de todo o estado do Piauí. É mais uma edição que vem realmente para consagrar a Expo Ap 2023. É justamente isso, o sucesso da feira, né? A gente já chega à quarta noite dessa edição e já é uma expectativa de negócios batida, acima da meta que a secretaria tinha previsto. Você vê o movimento, né? Hoje mesmo aqui, para quem foi chegando à noite, já tinha fila para poder você encostar no estacionamento. Então, mostra realmente que mexe com a população, todos procuram. É um ambiente rural, todos nós, Nordestinos, temos esse carinho e essa aproximação. E aqui, para o produtor rural, onde está o pequeno, o médio e o grande, todos dentro do mesmo espaço. Um espaço democrático, onde há uma troca de experiência, realmente, para todos viverem esse ambiente do agro, que é natural do nosso estado. Então, realmente, uma noite de sucesso. Ontem, na Expo Ap, com esses dois grandes leilões, a programação de leilões segue. Daqui a pouco, a gente vai falar um pouco mais sobre o leilão que vai ter hoje, o leilão da Fazenda JM. Mas antes, eu vou mostrar esse material que o Denis Constantino preparou para a Rede Meio Norte. A gente vai exibir aqui no nosso painel agro, O Menor Touro do Brasil, está lá na feira, está lá na exposição. Ele vai falar um pouquinho mais para a gente. Vamos ouvir o Denis. Ainda não? Pois eu posso ir para onde? Vamos falar, tem programação aí no ponto, para a gente falar um pouco da programação de hoje, então. Programação da Expo Ap para essa noite, mais shows, hoje a gente vai ter shows bacanas. Hoje tem, se eu não me engano, Solange Almeida. Hoje tem Solange Almeida lá no palco de shows da Expo Ap. A gente segue com as exposições de animais lá na pista, nos pavilhões. Posso ir daqui? Então, minha programação aqui, pegar para a gente falar sobre a noite de hoje na Expo Ap. Vou resgatar aqui. Pronto, está na nossa tela. Então, hoje, quinta-feira, tem julgamento de leiteiro no início da manhã, a partir das 8 horas. Às 14 horas, tem julgamento da Raça Nelore. E 19 horas, é a 12ª edição do leilão da Fazenda JM. O deputado João Madson lá vai estar recebendo os produtores piauienses, os pecuaristas, numa grande festa. Também vai ser lá no Tatersal, a partir das 19 horas. Eu vou estar lá, claro, marcando presença, acompanhando essa grande noite. Animais da raça de leiteiro, animais girolando vão estar lá disponíveis. Genética, vocês sabem, na Fazenda JM, é da melhor qualidade. A gente trouxe aqui uma reportagem essa semana, mostrando o trabalho que o André Nogueira, da APCZ, fez. Ele é presidente da Associação Piauiense de Criadores de Zebu, apartando esses animais lá na Fazenda JM. Uma seleção especial para quem vai conferir o leilão na noite de hoje. Tem uma imagem aí do deputado João Madson, rapaz, a gente está mostrando aqui a programação, mas vamos mostrar o deputado João Madson aí, o anfitrião da noite de hoje. Promete muito o leilão da Fazenda JM, contribuindo também para essa movimentação da feira. Então, você que é pecuarista, você que é produtor, está me acompanhando, seja aqui no estado do Piauí ou está nos acompanhando de fora, você vai poder participar desse leilão. lá no Instagram da Fazenda JM, você consegue todos os detalhes para participar desse leilão, que vai ter tourinhos, vai ter novilha, vai ter animais com genética reconhecida aqui no estado do Piauí e no Brasil. Então, fica ligado que hoje tem leilão da Fazenda JM e amanhã, claro, eu vou mostrar toda a cobertura aqui no nosso programa Pai del Agro. A gente pode mostrar agora o touro lá com o Denis? E aí